Olá, eu estou enviando este vídeo, esta mensagem, mais especificamente a família Zanelato. Aqui neste livro, este aqui que se encontra disponível em www.clubedeautores.com.br, aqui ó, é um livro que fala sobre as origens da família Zanelato. Eu vou abrir aqui o livro e mostrar, aqui isto desde o ano de 1248, quando se tem notícia do brasão da família Zanelato. E este livro, eu aconselho para aqueles que tencionam fazer a sua cidadania, aqui estão as primeiras informações que vocês podem conseguir para fazer a cidadania. E para aqueles que já têm a cidadania e que querem conhecer um pouco mais da história da família Zanelato, ou ainda a imigração do Brasil, mais especificamente aqui em Azambuja, Uruçanga, Nova Veneza, onde surgiram os primeiros, a primeira e a segunda leva do italiano, eu aconselho a procurarem este livro, àqueles somente que têm interesse. É o meu objetivo passar a vocês. Grande abraço.